No mês das férias, a nossa programação infantil tá cheia de novidades. Aqui, a aventura tá garantida com... Bakugan. Vamos nessa, agora! Velozes e Furiosos. Jungle Butt. Rainbow High. Escada Humana! Uma sobe no ombro da outra. Superbook. O que você acha, Cris? E Toe e Jerry. A galera que entende tudo de espionagem também tá confirmada. Os Incríveis Espiões. Três espiãs demais. E os super-heróis não vão ficar de fora dessa não, viu? Vamos por aqui. She-Ra e as Princesas do Poder. Iron Man. Jovens Titãs em ação. É isso aí. Heavy Danger. E pra diversão ficar completa... Olá, gente da Terra. Ai, Kylie. Marlon. Ah, desculpa, eu me atrasei. E brilhante vitória. De segunda a sábado. As suas férias são mais divertidas aqui, no SBT. Ai, foi.